E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações e o tentador, lembranças passam do bem, que querem fazer parar ou mesmo palavras de alguém. Que não quer a gente acreditar, quase parando sem força de vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder a vencer. E continuar a jornada e ver que o passado ficou por trás, pois Cristo da cruz tudo vai ser. E sabendo que Ele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Eu vou chamar comigo e diga, nenhum, mais assim, ó. E não sei lá, mas assim, ó. Não sei lá, mas assim, ó. E se caer, tu, 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 tu. Não sei lá, mas assim, ó. Não sei lá, mas assim, ó. Não sei lá, mas assim, ó. Onde você. A gente lê a palavra, encontra bastante poder a vencer. Você. E continuar a jornada. Viu é que o passado ficou um fantástico Pois que lixo da cruz tudo já venceu Sabe que de ele não lembra mais Eu canto pra glória Vem uma venena salvar Para quem está em ti Jesus E a vida com a volta está Pelo sangue que deixou na cruz É certo que paga de novo E este meu tentador Para nenhuma venena soar Para quem está em ti Querido Senhor 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 Querido Senhor 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 Obrigado.